Plantão urgente aqui pra trazer essa bomba de última hora envolvendo Dudu, Palmeiras e Cruzeiro. Vocês me desculpem, mas eu vou deixar a minha opinião, tá? É complicado a gente vir falar com os ânimos exaltados, mas vou dar a minha opinião sobre isso tudo. Tudo, Leila Pereira acabou com o Dudu, praticamente acabou com o Dudu, em entrevista ao EsporTV. Família, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, segundo vídeo aí do Resenhal Viverde, nesse dia de hoje, né? Segunda-feira aí tem jogo do Palmeiras, segundo vídeo dessa segunda. Olha, plantão urgente, eu vou deixar a minha opinião, eu sei que muita gente pode não concordar, tá? Mas de fato, são duas versões, a do jogador até agora, né? A gente não sabe, mas eu acredito nessas duas versões, até porque o Dudu já fez isso com o Palmeiras em 2020 ou 2021, quando saiu, quando quis sair, tá? Naquela ocasião que ele tava com alguns problemas e o Palmeiras não queria, em meio de disputa aí de Libertadores, Copa do Brasil, enfim, peço pra você deixar o like, se inscreva, comenta aí, compartilha com os amigos palmeirenses, e olha, se inscreva aí também, né? A plataforma parece que tá segurando também os inscritos aí, não deixa o pessoal se inscrever. Pô, se inscreve aí, muita gente vendo os vídeos, não se inscreve, né? Dá essa moral aí pro Resenhal Viverde e compartilha a sua opinião conosco. Compartilha aí. A Leila acabou com o Dudu, rapaziada, acabou com o Dudu, falou agora aí ao Sport TV que o ciclo do Dudu está encerrado no Palmeiras. Falamos no vídeo da manhã que o Palmeiras não renovaria, por vontade do Palmeiras não renovaria com o Dudu, a não ser que ele atingisse aí alguns jogos, né? Pra ativar essa cláusula aí contratual, porque o contrato do Dudu vai até o fim de 2025 com o Palmeiras, e aí dependendo do número de jogos que ele fizer, aí tem essa renovação automática. Mas, mas, nem vai acontecer, não vai nem chegar, pelo que a Leila falou, não vai nem chegar até 2025, até o fim de 2025. ela acabou com o Dudu, falou a mesma coisa que o Alexandre Matos falou, e o Dudu até agora, né? Ô Dudu, você deu uma pipocada aí pro Paulo Cerdã, pro André, você deu uma pipocada? Porque os caras foram na sua casa, e aí, é, você falou, não, eu vou ficar aqui, não sei o quê, não sei o quê, né? Não, eu fico, e não falou, tá? Não falou que você procurou o Cruzeiro, pelo menos, foi o que passaram. Dudu, Alexandre Matos e Leila Pereira, Anderson Barros também, tá nessa negociação, Edu Dracena, mas publicamente aí, Anderson, Alexandre Matos e Leila, falaram a mesma coisa, Leila Pereira falou agora há pouco, Dudu, há uns 25 dias atrás, procurou Anderson Barros, falou que procurou o Cruzeiro, que tinha uma oferta, né, do Cruzeiro, e ia receber não sei quanto, lá, e o Palmeiras não vai cobrir, o Palmeiras não vai cobrir 4 anos de contrato, podendo estender pra mais um, né, 5 anos de contrato, o Palmeiras não vai cobrir. Quem procurou o Cruzeiro, foi o Dudu. E aí, pelos números, né, pela negociação, Leila Pereira deu o ok, enviou o aceite aí para o Cruzeiro, pra encaminhar o negócio. E agora, falta só a assinatura do Dudu, ela falou que espera que ele cumpra, o acordo que ele tem com o Cruzeiro, o compromisso que ele tem com o Cruzeiro, com o Palmeiras, porque o ciclo dele se encerrou no Palmeiras. Dudu, o Matos falou que foi você que procurou o Cruzeiro, a Leila falou que foi você que procurou o Cruzeiro, pra querer voltar pro Cruzeiro. Em 2020, ou 21, agora eu não lembro, acho que foi em 20, você quis sair por problemas particulares, você quis sair do Palmeiras, o Palmeiras não quis. Então, torcedor palmeirense que me acompanha, de verdade, o Dudu foi traíra. Esperou 10 meses se recuperar da cirurgia, e falando, a gente trazendo aqui pro canal, igual otário. E ele falando, não, não vejo a hora de voltar, agradeço o apoio da torcida palmeirense, não vejo a hora de encarar o Allianz Parque lotado, de reencontrar a torcida, e isso, e aquilo, né, encerrar a carreira no Palmeiras, e tal, e tal, e tal. E aí, esperou 10 meses, pra se recuperar da cirurgia, e foi procurar o Cruzeiro, Dudu. Ah, de verdade, torcedor palmeirense, olha, é o que eu falo, jogador quer sair, tchau e bença. Jogador quer ficar, o clube vai utilizar, o treinador vai utilizar, né, a diretoria, é, tá, tá de acordo também, demorou, vida que segue, mas quer sair, ninguém é maior que a sociedade esportiva Palmeiras, quer sair, Dudu, então, tchau e bença, torcedor palmeirense, me perdoem, pelo desabafo aqui, pela, né, pelo tom, que eu estou usando nesse vídeo, mas, mas, me sinto um otário, Dudu, me sinto um otário, passando as informações aqui, para o torcedor palmeirense, né, ah, não, quero voltar, não vejo a hora, ah, quero ver a torcida, e foi procurar o Cruzeiro, Dudu, foi procurar o Cruzeiro, Dudu, há uns 25 dias atrás, versão, de Alexandre Matos, e de Leila Pereira, são as mesmas versões, até agora, o Dudu não falou nada, conversou com o pessoal na casa dele, né, mas será que falou, que foi procurar o Cruzeiro, que quis voltar para o Cruzeiro, então, parceiro, quer voltar, tchau e benção, tchau e benção, Leila Pereira falou, também, Dudu saiu, conquistamos Libertadores, Copa do Brasil, também, no mesmo ano, depois que o Dudu saiu, conquistamos Brasileiro, ano passado, ou seja, não precisamos do Dudu, é um trabalho de conjunto, né, provavelmente o Dudu viu, as falas do Abel, de reformulação, que ia ter reformulação, no meio do ano, e que isso e aquilo, Felipe Anderson chegando, Maurício chegando, Palmeiras buscando um atacante, Dudu falou, opa, o Estevam, tem mais aí, pelo menos, um ano de Palmeiras, Dudu falou, opa, não vou conseguir jogar, não vou conseguir atuar, estou voltando de lesão, e tal, não sei o que, Cruzeiro, queria voltar, não vou ter mais tanto espaço aqui, Dudu, a maioria do torcedor palmeirense, te idolatra, Dudu, ou te idolatrava, né, não sei mais, qual que, qual que é o sentimento do torcedor, por você, mas, sinceramente, perdeu mesmo, o meu respeito, a gente buscando informação, né, é, o cara trabalhando, a gente postando aqui, vídeo do cara na academia de futebol, feriado, férias, o cara trabalhando, a gente, feito de otário aqui, ó, torcedor palmeirense, Dudu, pode ser que volte antes do tempo, Dudu quer voltar, tá trabalhando firme, tá, e aí, o cara volta, é relacionado, depois de 10 meses, quase 300 dias, faz um post agradecendo a torcida, muitos torcedores, entenderam o post, como despedida, após o jogo contra o Vasco, e não é que era mesmo, torcedor palmeirense, e não é que era mesmo, Dudu se despedindo da torcida, do Palmeiras, pois é, baixola, acho que agora, baixola não, nem vou mais te chamar assim, né, era a forma, é, carinhosa que eu te chamava, né, eu tinha um respeito enorme por você, Dudu, mas de verdade, caiu por terra, mano, caiu por terra, você, na verdade, não está pensando no torcedor que te idolatra, não está pensando no clube, né, é, está errado de pensar só em você? Também não, mas lá atrás, alguns torcedores já falavam, né, e eu até duvidava, que você, Dudu, você, era apaixonado pelo dinheiro, e não pelo Palmeiras, tá, já vi vários jogadores, vários ídolos meus, vários ídolos meus, encerrarem o ciclo no Palmeiras, mas pela porta da frente, Dudu, pela porta da frente, Dudu, você, foi procurar o Cruzeiro, mano, esperou 10 meses, o torcedor empolgado, querendo a sua volta, né, o que você acha, torcedor palmeirense, de tudo isso, deixa a sua opinião nos comentários, deixa o like para fortalecer, compartilha aí, com os torcedores, né, porque eu quero saber a opinião de vocês, ainda perguntei, no vídeo da manhã, vocês acham que o Palmeiras deve renovar com o Dudu, Dudu ficando, o Palmeiras deve renovar com o Dudu, ou não, contrato se encerrando em 2025, ele, né, pô Dudu, agora não tem mais clima, não tem mais volta, mano, né, você falou que fica, para o André, para o Paulo Cerdan, na frente lá do André Cury, seu empresário, mas não tem mais clima, Dudu, de verdade, a Leila Pereira, acabou, mano, acabou com você, acabou com o seu ciclo no Palmeiras, na verdade, você, né, você, a Leila Pereira só contou a versão, a mesma versão, do Alexandre Matos, então você, Dudu, você, acabou com o seu ciclo, na sociedade esportiva Palmeiras, e acho que com a idolatria também, é, que os torcedores tinham com você, tá bom? Tinham de você ali. Família, vou ficando por aqui, deixa o like se gostou, se inscreva, comenta, compartilha, se, se, se você puder, tamo junto, e avante palestra.